Música Eis dos anjos a harmonia Cantam glória ao Rei Jesus Paz aos homens que a alegria Faz com Deus em plena luz Ouçam povos exultantes Ergão e rãos triunfantes Aclamando o seu Senhor Nasce Cristo Redentor Toda a terra e os altos céus Cantem sempre glória a Deus Cristo eternamente honrado Do seu trono se ausentou Entre nós foi o manado Deus conosco se mostrou Que gloriosa divindade Que sublime a humanidade Salve glória de Israel Luz do mundo Emmanuel Toda a terra e os altos céus Cantem sempre glória a Deus Cante o povo resgatado Glória a Deus Senhor da paz Pois em Cristo revelado Vida e luz ao mundo traz Nasce a fim de renascermos Vive para revivermos Rei, profeta e salvador Rei, profeta e salvador Nove em todos o Senhor Toda a terra e os altos céus Cantem sempre glória a Deus Toda a terra e os altos céus Cantem sempre glória a Deus Legenda Adriana Zanotto